A pergunta sobre as crianças expostas ou infectadas pelo HIV e a questão do isolamento social. O isolamento social da criança e da família deve ser respeitado, mas dentro do possível essas crianças devem manter uma rotina normal. Não só com relação ao seu tratamento do HIV ou da exposição ao HIV com o uso das medicações, mas também com relação à rotina de vida normal dessa criança. Então deve-se dentro do possível manter a rotina de estudos, de alimentação, de horário de sono para que essa criança seja afetada da menor forma possível dentro de tudo isso que está acontecendo. Todos nós estamos recebendo uma avalanche de informações diárias e as crianças não são diferentes. Elas também estão assustadas com tudo que está acontecendo. As crianças que porventura tenham o seu diagnóstico revelado, elas podem estar mais assustadas ainda do que pode vir a acontecer com elas. Então é importante que os pais ou responsáveis passem toda uma tranquilidade para essa criança de que tudo está sendo resolvido, está sendo providenciado e tudo isso vai passar e a vida delas vai voltar ao normal, assim como a de todos nós. Obrigado.